3-1 já consegue descer o jogo aqui. Ai, tamo free, tamo free. Ih, que azar, hein? Azar pro cara. É melhor ter cara pra matar. Ó, uma coisa. Quando você for cair, viado, presta muita atenção no cara do rei leão. Mas ele tá azedo e ele consegue te matar. Rei leão tem strike, ele que morreu. Eu que apelidei esse nome. Foda, ele é um. Fogode, fogode. Vou comprar um strike verde. Jogo dois strike verde aqui na mão. Beleza, tô de alg roxo aqui. Vou jogar com aquela Rzinha nova lá. Beleza, é boa né? Ah, eu quero testar ela. Não sei no campeonato como ela tá. Eu gostei dela. Ah, eu peguei baiuzão. Mas vou já usar porque aqui tem bastante healing. Tá. Que isso, tô achando só bai, fi. Tô com cinco já. Aqui pra trás, ó. Vou marcar pra você. Tem muito bagulho de splash também. Eu conheço, eu conheço. Ah, então vai se fuder também, cara. Vai. Eu sei de tudo da equipe, mano. Eu não acho. Ô Puga, eu tava parando pra pensar um bagulho complexo. Você não acha muito estranho não? O que? Se você deixar o javali em mão, você tem que dar uma kickada nele? Você não acha estranho não? Ah, estranho não. Acho gostoso. Muito splash pra cá, Puga. Ah, eu vou precisar. Não tá vindo não. Tivei só dois. Eu sou... Ah, sou striker? Tá marcado aqui dentro. Eu peguei a CMG dourada. Vou dar pra eles um pouquinho. Tenho seis splash, seis mini. Só pra você jogar um striker lá, mano. Ah, tá lá no... Principalzinho lá. Cadê? Vou rodar dois gordo aqui. Preciso de mini, velho. Não tenho, mano. Onde tem splash, você falou? Dá pra trás, tá? Nossa, lá. Esse drop aqui é muito bom. Aqui, tem mini aqui. Esse drop aqui é bom farmar, velho. Porque demora muito sair dele, tipo... Pra ir nos drop e matar a cara. E aí, tipo... Se você tentar rushar... Se você tentar rushar... É, tipo... Se você tentar rushar 100 metas, você só vai se fuder, velho. Só pegar os flash aqui e tá pronto. Beleza, também. Só pegar striker aqui. Tá onde você rolou o raid ali? Tá ligado? Chicana? Aham. Nossa, mas é que... É que é bom formar metal, né? O resto é chatinho. Cê viu essa play? Vê, vê. Ah, lá. Demora eu raciocinar, hein, filho. Acordando, né? Ué, ué. Ué, o cérebro só... O cérebro só acordou depois de 30 minutos. Tá ligado? Então, vai aquecer nessa aqui agora e depois sair matando todo mundo. Fala tua. Não, vai banhar nas crião, porra. Aquecer, mas matando 30, tá ligado? Ah, isso, isso. Isso sim. Não, aí na próxima se vier... Vier uns carinha aí... Não, vai meter barro na cara, pô. Quer fazer gel, porra? Quer que eu faça? Aham. Tá. Vou ajudar também, relaxa. É isso. Mas tá tudo certo, porra. Só bora. Ah, já ganhamos. Bora um chancão, guri. Tô indo. Tirar os carros, né? Tem carro aqui mais. É. É. Tristeza. Logo chonker, chonker. Logo as Ferrari. Ixi, que ouvido, hein? Ô, que te nerfa, pô. Mano, ninguém tá morrendo. Significa que não tem nenhum pro ruxando, já pra pensar nisso? Eu vi um cara, mano, que eu acho que eu vi ele no Discord do Dias Paulinho, que os cara lá falavam que ele era trimbalinha, né? Não é... Desce o pau nele. É nóis, primo. Bota algum lugar aí. Vai, mano. Bora ali pra... Pro Bobinas, vai, mano? Siga reto. É, tem esse anônimo aí do caralho. Seu boneco ainda tem que tá com aquele bug de ficar mirando sozinho, às vezes? Aham. Tá. Eu não sou sódio nessa porra. Caralho, King. Cadê os cara, véi? Falei pra você, fi. Demora a rujar, por isso que tem que farmar. Farm é matando os cara, foto. Hum... Vou passar as bombinas aqui. Vai, velho. Ó o Javali que nem que eu dou uma kickada ali. Ele gosta, né? Espertinho. É, então. E aí, pô, quer dizer os cara? Mano, eu gostaria muito de te falar, tá ligado? De falar, mano, tá ali. Puxa, tá ligado? Que legal. Mas eu não posso... Puxa. Tá ligado. Falei. Tá ligado. Tá ligado. Puxa. Tá ligado. Puxa. 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 cê vai lá na direita lá tá tá vai tomar no cú mano aí nós chega em chute dos cargos já saiu de lá tá ligado olha aqui em cima aqui em cima na pedrona tá ligado na da direita na pedrona na direita eu tô sem mira ainda tá muito longe tá lá do lado de bobinas e é os caras que nós tá caçando lá vem cá a gente vai te usar de flash na gente o clima já tá fightando dentro do core aqui na minha frente velho torei um de vida 9 é troto consegue goleiro comigo aqui pulga dentro do cone, dentro do cone você tem 5 torei um de vida, um de vida, um de vida o box, uma terra saiu correndo, saiu correndo olha, na esquerda, na esquerda, estourei, tem que ao lado que isso, tá muito turfado o modo surdo velho tá muito, eu falei pro senhor ontem, a gente ontem foi, foi eu te dou, tô saling os caras fuderam com ele, dá pra tipo, meio que dar umas bugzinhas aí tu vê, tá ligado mas também tá uma bota sobrou esse flash? quantos? um só cara aqui, cara aqui, é áudio, pelo áudio eu ouvi, tá? tá marotando tá no raio é, tô na esquerda acho também, cuidado tá não, to os dois no raio, to os dois no raio é, os dois no raio nossa, cara chato eles vão só subir velho vamos marotar aqui cá velho mas que isso é estourei, estourei, estourei detei, mas tomei 100 strikes eu tô aqui, relax beleza tô me hilando, tá correndo tá correndo, tem 40, estourei, 18 white vou quebrar ele bater, bater eu errei, prima muito gozo, muito gozo, muito gozo, muito gozo vou levar pra lá, pra ter mais cura carai, que time foi cedo ou não quero pro lugar? time? não foi time não? que eu quebrei a parede e cê deu um dono nele? ah, foi, foi, foi mano, jogou muito só não consigo fazer de charge, igual o Cetan faz de charge ele fazia? eu também fui passando, só posso ah, não, muito forte, cara tipo, se tu não consegue roubar, pelo menos dá um dano, né? não é, então? você pegou a pump azul? peguei ah, tá, tá ah, tem só um anoniminha aí de cria ah, fight check pra cá Sonic Shelby carai Sonic mafioso check console esse moleque aqui na frente, ó 3x3x1 eu tô de SMG também tô de dourada calma aí aqui, aproveita que o modo só tem um aqui atrasado ele viu os passos, ó não atrasado? acho que tá indo ressar, viado ah, que merda deu de cara com duo deu? ó, dois jomei-aranha nossa, nice demais ah, ele foi rushar, ele foi rushar nossa cai matou já é, matou, matou matou agora tá, mano 3x18 50 no outro aqui tá, empatou, empatou cê saiu cê saiu confiei por cima outra vindo, outra vindo 50 100 cê saiu tá correndo, tá correndo chorei nossa ai, tem media dourada, né, véi é outro mi, véi ainda com um cheitzinho, né cheitzinho aqui, ó né, então o cara achando que ele é o homem-aranha, hein foda, véi um splash sobrante ainda não, né vou levar esse barril aqui belé vai subir roxa agora foi bom agora dá pra fazer a boa tem um fuma lá cê tá levando 3 cura? não, tô levando 2 e o braço 6 splash de 6 mini tá, tô com 6 splash de 6 mini só também eu vou levar uma uma alg roxa aqui só pra sei lá, acho que é bom ter um AR se a gente for se tiver um endzinho pequeno pra isso pra matar os cara um pouco longe beleza, pode parar nossa lá, filha não tá renderizando não aqui é, tem uma box lá ah, agora eu vi é a distância de visão, né ó, o cara de barco o barco, acho que tá solo tá solo, tá solo 43 43, 29 white matei nice uh deve ter cara mira então do gás temos G de dourada coe berm troca 7 pareja blindada tenho 7 tenho 5 ai meu o cara tava feitando dentro do gás, mano é dentro do garazinho, olha no posto nao posto? então bora vai ai que os cara la atirar nossa, explodiram la vou roubar o lendario ok, de costa vai 3, 2, 1 tem ta levando coisa vai dar pra matar é o sonic shell, cuidado deu a unha ai blender blender vamos lá quebra aqui, vai segurando pra mim quebra essa porra caralho caralho ai cara que eu me entrei ainda era esses caras que eram os que eu te falei trem balinha mas foi só engolido igual cocôzinho mano, ninguém tem uma strikerzinha azul ai, meti a mão no mic vei tem 4 boas sobrando aqui o luxo do outro vei ta tudo aqui ta com um corpo aqui caralho vamos lá ahhh o o o o o o o o o e aí e aí e aí a sala em cima da cabeçona a cabeça é bom eu acho que é então tá pensando nisso e depois da bater a pedra lá a pedra não quebra muito né e aí aí só moco aqui ó e aí tem que ser ela mesmo Meti force air já, fude Ai, meti não, tirei 33, acabou a balada com o MG, blindou 20 Quebraram aqui Vou proteger nas costas Paralho, que espiro da f*** 50 Fox, tem, matei, o outro tomou 50 Ai, caralho, que os caras chatos, f***, tô com de vida Que limpa porra, hein Então, vou usar os gols agora O que deu o cara? Isso aí, corre, ó Quer puxar aqueles ali? 2 e 30 Na hora que eu dei Peraí, eu perguntei, vou cá atrás Nossa Tô burrado Peraí nessa parede aqui mesmo Isso Mano, cai da montanha, calma Os caras, tá roxando, hein É, um morreu, um morreu O corpo tá aqui, ó Outro vazão Esse MG é roxo Peraí, que filha da f*** é Tem essa outra de cima Foi mal, foi mal Tem 100 100 de novo 21 nele Nossa, viado, fiquei de lá de fora Cara jampando Vá cá Vá cá em cima da gente Tem Splash aqui Tá Vou pegar os outros Splash aqui, não Nossa, tem muita loot aqui em cima também Aí tem mais Splash aqui em cima Sobrando Véle Tá no seu box aqui, quer ver? Eu já terei eles aqui Ai, tem mais em cima ainda Descendo Filho pra tu, cara Vou usar mais Splash Ah, foi mal Estou ali no seu box E aí, 70 Roubei Nossa, não botei Tony, que isso Roubei Ai, estourei o outro Só que eu tomei no c*** Tá, batei, batei, batei Tá Falei tu Vou rodar o mini de boa Bate Splash, vai de boa Eu estourei, moleque Beleza Ó, o espaço dele tá por baixo Box Tá na minha box, minha box Matei Lulu, né, bebê Lulu Que cria E o loot do outro, você achou? Não Pra onde você diga? Pra c*** direito aqui Por que que dá pra roxar nessa porra? Pô, cara, passando aqui embaixo da gente Ah, roxando ali 30, 30, 30 Dei 90 na skin aqui Vem neles? Dá pra ir Tá, bora Matei Tô bem Runei Matei Boliviano Os caras da frente aqui da Caramba Dá 3, 2, 1 aqui, ó Tá vendo? 3 Pera, ele saiu Filha da p*** Bora lá, vou fazer forze Pera Filha da p*** Fiz forze Vida pra nós Não, não, pera Tem cara atrás Acho que dá pra ir É, tem Nossa, estourei Tô bem Maté Não Esse é só Tá f*** Tem flash aqui? Ah não, tem aqui Tomou Só aperta aqui na frente Filha da p*** 3, 61 Tá puxando ali, ó Filha da p*** Fim de vida aí Esse cara Matei Cuidado Olha aí, vou fazer forze Tô de forze, tô de forze Beleza Calma que eu vou carregar a arma Tá mais na frente Esse cara Nossa, foi muito longe Tô com chique, tô com chique Eu vou espamar também um pouco Ah, beleza Ah, filha da p*** Dá pra ir na... Será? Dá pra ir na p*** Da direita aqui Dá Tá Me f*** Vazaram com o bagulho Que isso, mano Pegaram o Ray lá Vamos pegar aqui, fuga Só pegar as coisas Ele tá tomando pra caralho aqui Eu também tomei muito Pera aí Tomei muito nada Torei ele, um de vida Vou usar um flare Eu tô comendo esse cara Vai que f*** Vindo que eu tiro Que isso Trinta Bodei cone Tem Ele botou... Foi assim que botou parede? Não Caraca, ele ficou louco Que isso Sai, sai Como a gente já tá vendo Passa o barco Vai que não peguei esse Ray aqui Ó Ele não sobe, velho É, o Ray tá frio aqui já É O cara fartando gás ali Trinta, trinta Tá pegando as kill, mano Eu peguei um aqui Dá pra matar os caras voando, velho Com bagulho É verdade, é verdade Os caras voam muito alto, velho Aqui é nossa, aqui é nossa Gira aí, detei Nossa, onde? Tem um cara aqui só, velho Desceu, desceu Torei ele Você quer pra cá? Posso manter o Ray se quiser Embaixo de mim tem cara aqui 70 Boa Pegou um daninho Mas tô de boa Aqui embaixo da gente Esses caras aqui, mano Foca esses caras Não roubei, velho Que isso? Estou nem um de vida De cabelo rosa Não um da frente Eles vão ter que descer ele Matei a de cabelo rosa Matei Eu dei 45 Dei 45 Rão, o que você falou? Olha lá da Croft Aqui, ó Fugida Matei O cara é marotado aqui, velho Matei 98 no Mickey Mouse Mano, um de vida no Mickey Mouse, velho Tem nesse aí Matei No outro No low No low os assos Acho que é box nosso até É box nosso Não passa, velho Me filtrando aqui Ah não Eles foram mais pro low ainda Probei Matei Pode ser um Vamos rilar aqui Tá Tá descendo ele Tá no mais? Acho que ele desceu Foi pulou Tá ligado? Ah, ele tá dentro da caverna, cara Ai, meu Deus Ah, mas ele vai morrer, então Ah não, ele tá aqui mesmo Tampei ele Nice Nossa, 31 kills, velho Que isso, mano Melhor Deu muito Deu muito É, você tá lixo do caralho Se fuder E aí Tchau Tchau Obrigado.